Embora não seja incomum que algumas cobras comam presas grandes, uma cobra raramente vai atacar os grandes felinos. A razão por trás disso é que os grandes felinos são muito ágeis para escapar, e as cobras não teriam sucesso em caçá-los. E na pior das hipóteses, a cobra, além de não conseguir abater o felino, ainda pode ser comida por ele, já que muitos felinos se alimentam de cobras. O leão é o felino mais forte e maior do continente africano. E matar um animal desse adulto é muito difícil, no entanto, quando filhotes, eles são bem frágeis. E muitos predadores aproveitam esse momento para atacá-los, e entre esses predadores estão as cobras, que são oportunistas. Quando o leão pega a cobra atacando seu filhote, o felino provavelmente vai atacar a cobra. Porém, isso dificilmente vai acontecer, pois uma das únicas cobras capazes de matar e comer o filhote de leão é a pítona africana, a maior cobra que vive na África. Uma pítona grande pode atacar e matar os leões jovens e filhotes, já que essas cobras são capazes de comer grandes animais, como antílopes, guinus jovens e até mesmo hienas. No entanto, é muito perigoso para uma cobra atacar os leões, mesmo que os filhotes. Isso porque as leões podem aparecer e atacar a cobra, e no final a pítona pode acabar de predadora a refeição desses incríveis felinos. E você, acha que a píton tem chance contra um leão adulto? Deixe nos comentários e obrigado por assistir!